A gangue do Henrique de Ferraz é o trem, o resto é trilho, tá bom? E se ficar na frente, pode avisar que o Henrique vai passar por cima Peito ou respeita? É ele mesmo, Henrique de Ferraz Atenção, atenção, essa é a gangue do DJ Henrique de Ferraz, tá? Não esquece, não esquece, porque a troca tá reunida Mais perfeito do que nunca DJ Henrique de Ferraz Fudeu, hein? Brota, brota É mais uma do fluxo de rua, carai Pique Mandelão Pique Mandelão Henrique tá aí doido, parte, pega a menina Kitinho tá aí doido, parte, pega a menina Henrique tá aí doido, parte, pega a menina Kitinho tá aí doido, parte, pega a menina Faz a posição, mas tu senta e fica Senta e fica na ponta da pica Faz a posição, mas tu senta e fica Senta e fica na ponta da pica Hoje a gangue tá na favela e tem putaria Hoje o Henrique tá na favela e tem putaria Hoje a gangue tá sem freio e vai te atropelar E o Henrique de Ferraz é o cara que vai comandar Menina, a gangue vai te papar Menina, a gangue vai te papar Menina, a gangue vai te papar Senta, senta, vai menina, senta, senta Quero ver você sentar Vai dando a mão pra sua amiga Dá uma sentadinha Só uma sentadinha Só uma sentadinha Vai dando a mão pra sua amiga Dá uma sentadinha Só uma sentadinha Só uma sentadinha Se tem piranha aqui no baile de favela Gangue do Henrique de Ferraz machuca ela Toma, toma, safadinha, safadinha, vai e vai Toma, toma, safadinha tama, toma, toma, vai e vai Vai toma, toma, safadinha toma, 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 vai Essa é a gangue do Pei-o, М Gotta Rick Que te pega um alfinho legal Essa é a gangue do meu mano Henrique, que te pega novinha negra Oi vem novinha naquele pique, hoje você quer combate Vem novinha naquele pique, hoje você quer combate Vai, cai pro cima do pau, o piro faz bate, bate, vai DJ Henrique de Ferraz, que tá comandando a gangue Te levo pro barraco, vai tomar só bang, bang Te levo pro barraco, vai DJ Henrique de Ferraz, que tá comandando a gangue Te arrasto pro barraco, vai tomar só bang, bang Te arrasto pro barraco, vai DJ Henrique de Ferraz, que tá comandando a gangue DJ Henrique de Ferraz, que tá comandando a gangue